Música E os colonizadores com o afão de construir gerações de ferro, desenvolvimento, emancipação, subir São Sebastião do ar Das montanhas posso ver, perto do céu, teu ar é mais propenso, o trabalho e o prazer São Sebastião do ar, juro nunca te esquecer Perto do céu, teu vejo é mais intenso, a razão do meu viver Hoje instabilidade, cultura e educação Metas realidade, na família união O povo sagrado tem-se, a conduz com tradição Mesopotâmia fluminense, que bate em nosso coração Música E os colonizadores com o afão de construir Gerações de ferro, desenvolvimento, emancipação, subir São Sebastião do ar, das montanhas posso ver Perto do céu, teu ar é mais propenso, o trabalho e o prazer São Sebastião do ar, das montanhas posso ver São Sebastião do ar, juro nunca te esquecer Perto do céu, teu vejo é mais intenso, a razão do meu viver Hoje instabilidade, cultura e educação Metas realidade, na família união Música O povo sagrado tem-se, a conduz com tradição Mesopotâmia fluminense, que bate em nosso coração São Sebastião do ar, das montanhas posso ver Perto do céu, teu ar é mais propenso, o trabalho e o prazer São Sebastião do ar, juro nunca te esquecer Perto do céu, teu vejo é mais intenso, a razão do meu viver Perto do céu, teu vejo é mais intenso, juro nunca te esquecer Música 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 Música